Olá pessoal, pois é, essa semana foi meio circense, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre aquela Ioane Sanches. Bom, a Ioane Sanches veio aqui no Brasil e visitou algumas cidades. Para a direita brasileira, ela é a baluarte da liberdade. Uma moça que tem um blog, inclusive o blog dela chama-se Geração Y, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, torna-se o baluarte da liberdade. É a moça que respira um ar de liberdade dentro de Cuba, que é uma ilha-prisão. E a esquerda brasileira, fazendo chacota da moça, tiveram alguns desocupados que foram em aeroportos onde a moça desembarcou, com nota de dólar ou de real, sei lá, chamando ela de mercenária, com cartazes a favor de Cuba, dizendo, segundo a Unicef, não existe mortalidade infantil em Cuba, e outras frases referentes ao grande sistema político, que é o sistema de Cuba. Ok, Flávio, você malhou os dois lados. Você está a favor de quem, afinal? Eu não estou a favor de nenhum dos dois lados. Eu acho que as pessoas estão sendo oportunistas com a visita que essa mocinha fez aqui no Brasil. O governo de Fidel Castro é uma ditadura? Claro que é. Qual é a diferença de uma ditadura de esquerda para uma ditadura de direita? Nenhuma diferença. Ambas são ditaduras. Só que tem gente de esquerda que acha bacana ser uma ditadura de esquerda e tem gente de direita que não acha bacana uma ditadura de esquerda e assim serve também para a ditadura de direita. Quem é de direita acha muito legal a ditadura de direita, mas quando vê uma ditadura de esquerda como a de Cuba, ficam malhando, ficam falando mal. Então, assim, ambos são ditaduras. Eu não vejo nenhuma vantagem de ser de esquerda ou de direita. Eu não sou a favor do sistema de Fidel Castro. Eu acho que ele parou no tempo. Ele já poderia ter mudado muita coisa. Acho que o irmão dele, há um tempo atrás, deu um ar também de que iria fazer mudanças, mas as mudanças estão muito lentas. Não sei se esse vice-presidente é isso. Se não me engano, acho que é Manuel Dias. Depois que Raul Castro sair do poder, ele vai mudar alguma coisa. Se é que realmente vai ser ele o futuro presidente daqui a cinco anos, porque o Raul Castro já falou que vai ficar mais cinco anos e depois vai se aposentar. Enfim, as pessoas falam muito de Cuba, mas também não se sabe muita coisa de Cuba. É igual a China. A gente ouve falar sobre a China, a gente ouve falar sobre Cuba. A gente sabe que existe o embargo econômico comandado pelos Estados Unidos e por conta disso Cuba é uma ilha museu. Alguns chamam de ilha prisão. Pode ser também, mas é mais uma ilha museu, tudo caindo aos pedaços, as construções todas em ruínas, as pessoas não têm acesso a, vamos dizer, modernidade, a celular, a computadores, o acesso à internet é caríssimo. Então, eu não vejo com bons olhos o sistema cubano. Deixa eu ver se eu entendi. O embargo econômico é comandado pelos Estados Unidos, que são inimigos históricos e políticos de Cuba. Mas, então, Cuba tem que pedir para o inimigo para poder liberar a entrada de mercadoria? É isso? Fica uma coisa, tipo, eles têm que conversar com os inimigos, mas, ao mesmo tempo, eles atacam os inimigos o tempo todo. O que a gente sabe é o seguinte, depois que acabou o comunismo na Rússia, o subsídio que Cuba recebia da Rússia, ó... Mas, voltando a Eone Sanches, ela tem essa aparência frágil, ela aparece até de vidro, né? Magrinha, com a voz delicada, virou símbolo de liberdade da direita brasileira e virou inimiga mortal da esquerda do Brasil. Bom, o que a gente sabe dessa moça é o que ela fala no blog dela e uma entrevista muito bacana que eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que ela concedeu a Roda Viva, que é um programa da TV Cultura. Bom, ela falou tudo o que ela falou, a gente não sabe se tudo o que ela falou é verdade, há uma controvérsia dizendo que ela é uma agente da CIA e teve gente dizendo que, por ela ser, não é possível que ela seja agente da CIA, porque se ela fosse agente da CIA, ela não poderia tramitar livremente em Cuba como ela tramita. Pode ser. Tem gente que diz que ela é uma agente do Fidel Castro, como que mostrando ao mundo que o sistema cubano não é tão ruim assim, como se o Fidel tivesse conversado com ela e falado assim, minha filha, olha só, a gente vai dar liberdade para você ter o seu blog, a gente vai dar liberdade de você sair do país e voltar quando você quiser, mas, pô, pode criticar a gente à vontade, mas saia, faça o que você quiser, para as pessoas verem que nós não somos tão maus assim. Então, fique isso incógnita. O que é que Ioane Sanches, além de uma moça que quer a liberdade dentro de Cuba, será que ela é agente da CIA? Será que ela é agente do governo de Fidel Castro? Ninguém sabe. Repetindo, a entrevista dela no programa Roda Viva, que foi muito bacana, durou uma hora e vinte e cinco minutos mais ou menos, está aqui na descrição do vídeo. Aliás, só uma recomendaçãozinha, quase todos os meus vídeos têm coisa na descrição, gente. Então, deem sempre uma olhada na descrição dos meus vídeos, beleza? Se não tem nada na descrição do vídeo, é porque eu falei de alguma coisa que não houve necessidade de fontes ou foi um vídeo opinativo que não é o caso de agora, ok? Então, deem uma olhada na descrição desse vídeo e todos os meus vídeos, por favor, sempre deem uma olhada na descrição. Outro assunto que eu vou falar é sobre uma profecia dos evangélicos que está pulando aí em vários vídeos no YouTube, mas antes de entrar especificamente sobre essa profecia, eu quero falar sobre a profecia de São Malaquias, que é uma profecia muito interessante, há controvérsias, não se sabe se realmente foi de São Malaquias. Bom, São Malaquias, desde 1143, no século XII, até os dias de hoje, ele, cada Papa, ele escreveu uma frase em latim se referindo àquele Papa e todas as frases que ele escreveu se encaixam perfeitamente, sendo que, de acordo com a profecia de São Malaquias, depois de Bento XVI, tem o Pietro Romanos, que seria o último Papa e depois dele acabaria a Igreja Católica. A gente não sabe, pode ser que sim, não se sabe realmente também se essa profecia de São Malaquias é verídica, porque, de acordo com os pergaminhos, os papéis que foram encontrados, ele foi escrito no século XII, porém, esses papéis só foram encontrados no século XVI, quatro séculos depois. Então, há uma controvérsia em relação à veracidade dessa profecia de São Malaquias. Mas isso também não quer dizer muita coisa. Eu vou deixar também um link aqui na descrição. Agora, vamos a outra profecia, que é uma profecia muito mais sinistra e, diria, engraçada, tem vários vídeos aqui no YouTube de evangélicos falando sobre o Apocalipse 17. Vamos ao Apocalipse 17. Vamos dar uma cortada aqui. Bom, voltando e usando meu óculos de velho, de leitura aqui. Bom, vamos lá, gente. Olha só. No Apocalipse 17, aqui, eles falam muito do versículo 10. Vamos lá no versículo 10. Mas deixa eu começar um pouquinho antes no 9, porque o 10 já começa no meio de uma oração aqui. No 9, ele diz assim, é aqui um espírito dotado de sabedoria. As sete cabeças são sete montes. Aí, no caso, os sete montes estaria se referindo a Roma, que é conhecido como a cidade das sete colinas. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. Essa mulher seria a igreja católica. São também sete reis, que, aí, no caso, se referindo aos papas, que, desde o tratado de Latrão de 1929, que a Santa Sousa fez com a Itália, inclusive, na época, quem comandava a Itália era Mussolini, transformou o Vaticano numa cidade-estado e monárquica. Então, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está sentada. No caso, a igreja são também sete reis, dos quais cinco caíram. Aí, no caso, se refere aos cinco papas que vieram depois do tratado de Latrão. Um subsiste, que seria o João Paulo II, e o outro ainda não veio, mas quando vier deve durar pouco. Esse que ainda não veio seria o Bento XVI, que durou realmente pouco, sete anos. Aí, depois vem no versículo 11. A besta que era e que já não é é ela mesma, é um oitavo. É um dos sete e caminha para a perdição. Esse oitavo, que eles estão afirmando nos vídeos do YouTube, seria o João Paulo II, que ressuscitaria e Satanás se incorporaria no corpo de João Paulo II e ele voltaria depois de Bento XVI. É isso que eles estão falando. Não é brincadeira, gente. Eu vou botar, vou repetir mais uma vez, eu vou botar os links na descrição desse vídeo, desses vários vídeos, que eles estão divulgando no YouTube. Tá legal, gente? Parece piada, mas é sério. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. E a última coisa que eu queria falar era sobre o Silas Balafaia. Não, eu não vou falar sobre o Silas Balafaia, não. Muita gente já falou, já deram muito balco para esse homem. Silas Balafaia, vai pra... com o Silas